Seja muito bem-vindo aqui a Azul Veículos da 1º de Março. Estou conversando aqui com o Douglas e vou te contar o seguinte, a gente tem presenciado muita gente procurando um seminovo com qualidade. Pode até encontrar, mas aí o atendimento, o respeito, na hora de fazer o financiamento ou então fazer a troca com troco, aí não encontra. Exatamente. Aí tem que vir pra cá, pra 1º de Março, certo Douglas? Olha, 1º de Março, número 85 aqui no Guanabara, telefone 2512-4950. É o melhor negócio da sua vida, a gente prova isso através do Prisma. Prisma 2008, 1.4, 16,890, uma entrada e parcela de 459 reais. Você gostou? Tem muito mais. Acesse o site azulveículos.com.br, são mais de 300 opções pra você. O Fiestinha. Fiesta Sedan 2007, apenas 15.900, 429 reais de parcela, com uma entrada. Eu falei Fiestinha, mas é um baita de um Fiestão, né? Quatro portas, tá bonito, hein? E o Uno Vivace também, a relação com o benefício dele é muito boa, né Douglas? Uno Vivace 2013, 18.900, 499 de parcela, uma pequena entrada nele. Douglas, eu tava falando aí no início desse problema que muita gente encontra na hora de fazer a negociação. Por exemplo, quer trazer o carro e deixar em consignação ou fazer a troca com troco? CCC, consignação com confiança que só azulveículos tem. É isso aí, você que cuidou do seu carro, tem nele aquele valor, traga pra gente, nós vamos avaliar o teu carro, colocamos ele no pátio, colocamos ele em todos os anúncios, vendemos o seu carro com total segurança. E vamos falar agora então do Focus 2008 1.6 completo. Focus 2008 1.6 completo. Vamos fazer o preço à vista nele, o primeiro cliente que ligar, tenho certeza que vai comprar. Apenas 19.900 à vista. Baita preço, pode procurar que você não vai encontrar. E vamos encerrar com chave de ouro, Douglas? Vamos encerrar com chave de ouro. Cobalt, Cobalt LTZ 1.4 2014, preço de mercado 42 mil reais. Na azul, apenas 36.990. Ó, e vem conferir porque esse carro aqui tá inteiraço, aliás, tá precisando de dinheiro, né? Pois é, começou o ano sem dinheiro. Faz o desafio aí. Desafio azul, você que tem o seu carro, precisa de dinheiro de imediato, traga pra gente, compramos e pagamos à vista. É só vir pra cá, você vai ter um atendimento bacana, diferenciado, nós estamos aqui na rua 1º de Março. Número 85, Nogonabara, do lado de cima da Barão de Itapura. O telefone. 25.12.49.50. Respeito, confiança, satisfação, tudo azul. Você é muito mais feliz. Nós todos, vem pra cá.